Um trecho de uma das mais importantes rodovias do interior do estado de Minas Gerais está liberado em meia pista para alguns veículos. A BR-418 ficou interditada parcialmente por conta de uma erosão, situação que já mostramos aqui no MG Record semana passada. As equipes do DR de empreiteiros trabalham em ritmo acelerado para recuperar a BR-418 o mais rápido possível. A interdição da MGC-418 foi necessária por motivo de segurança. Uma erosão formada pela força da correnteza de barragens que transbordaram a margem da rodovia, passaram pelo terreno e aí escavaram até mesmo a pista. A partir daí as equipes do DR começaram a recuperação. O diretor do departamento, Rodrigo Tavares, justificou a interdição da pista por medida de segurança aos usuários. Determinamos também o início imediato e emergencial das obras de reparação. Nossas equipes trabalharam dia e noite, sempre que a chuva permitiu, a fim de agilizar essa obra de reparação do estrago causado pelas chuvas. A BR-418 tem quase 180 quilômetros. Liga Teoflotone à divisa de Minas com a Bahia e Estado do Espírito Santo. Tem um trânsito estimado de 7 mil veículos por dia. Rodrigo diz que o trânsito será liberado em meia pista. A gente se sente seguro para oficialmente voltar a liberar o tráfego de caminhões e de ônibus em meia pista, restando apenas caminhões bitrem que vão ficar ainda sem poder trafegar na rodovia. A gente se sente seguro para oficialmente voltar a liberar o tráfego de caminhões e de ônibus em meia pista. A gente se sente seguro para oficialmente voltar a liberar o tráfego de caminhões e de ônibus em meia pista.